Música Realizou-se no passado sábado o primeiro congresso dos autarcas do PST do Distrito de Vila Real na aula magna da UTAD. José Mato Rosa, secretário-geral do PST, abriu os trabalhos onde aproveitou a oportunidade para destacar as reformas que o Governo fez na administração local. Referiu também que a meio de mandatos este é o momento para se fazer um balanço do percurso de quem governa e de quem está na oposição. É um congresso, foi um momento importante para os outros autarcas do Distrito de Vila Real. Este congresso faz um ponto de situação a meio do mandato. Neste congresso juntamos autarcas que lideram os seus conselhos como autarcas que estão na oposição, autarcas de Junta de Freguesia, autarcas de Assembleia Municipal, autarcas de Câmara Municipais. É importante que a meio do mandato possamos fazer um ponto de situação daquilo que fizemos, daquilo que fizemos bem, daquilo que fizemos mal, daquilo que podemos melhorar. E acho que é importante esta troca de experiências, daqueles que estão no poder, daqueles que estão na oposição, dos que estão na oposição que possam explicar uns aos outros aquilo que fazemos, porque saber estar na oposição é tão importante como saber estar no poder. E tem de haver um equilíbrio, tanto aqueles autarcas nossos que estão na oposição como no poder, de termos uma atitude positiva, uma atitude colaborante, uma atitude de apresentar propostas, porque o que nos interessa principalmente é as nossas gentes, as nossas terras, e defender os nossos ideais, as nossas propostas, e tudo aquilo que possamos fazer pelos nossos conselhos, para as nossas freguesias. E por isso este encontro foi muito importante, e este encontro também é importante porque vamos ter vários combates eleitorais, vamos começar a preparar as próximas eleições autárquicas, mas também vamos começar a preparar, e estamos já a preparar as próximas eleições legislativas e os próximos combates eleitorais. E portanto também foi um motivo para mobilizarmos as nossas gentes, os nossos autarcas, os nossos simpatizantes, os nossos apoiantes, e por isso tivemos na abertura aqui deste Congresso, teve o seu Ministro Poiás Maduro, teve o nosso Presidente e Primeiro-Ministro de Portugal também, na sua terra, aqui a apoiar, como tivemos hoje em Bragança, no Distrito de Bragança. Também foi importante termos aí, porque foi mais recente este encontro, estava marcado há muito mais tempo, em Bragança tivemos, portanto, os autarcas do PSD e do CDS, já juntos a preparar todos os próximos combates. A partir do mês de junho iremos estar juntos, iremos trabalhar em coligação, isso para nós é muito importante. Mas o mais importante de hoje foi este momento de mobilização dos social-democratas, daqueles que trabalham em prol, principalmente e sobretudo em prol, das suas terras e das suas gentes. Alberto Machado, Presidente da Comissão Política Distrital de Vila Real do PSD, que tomou posse há sensivelmente dois meses, referiu que este Congresso, realizado pela primeira vez no Distrito, foi promovido com o intuito de haver debate entre autarcas e interação com os diferentes quadrantes políticos. Os autarcas são a primeira linha da proximidade, e negavam que os autarcas de freguesia, de Assembleia Municipal e de Câmara Municipal, são o poder mais próximo das populações. Por isso é importantíssimo haver um feedback entre as autarcas e as estruturas estritais, as estruturas políticas, de forma a conhecermos as principais expectativas e também os principais problemas, e também de outra forma, haver uma permeabilidade entre as autarcas que conheçam também dos territórios confrontantes, ou dos territórios que constituem as estradas de Montes de Alto Douro. E por isso é natural que um recém-eleito Presidente da Comissão Política Distrital queira falar com os autarcas, queira pôr os autarcas a debater, e depois a estratégia que daí resulta é uma estratégia fundamentada na proximidade dos munícipes, nos problemas concretos das populações, que são esses problemas, que é de um dos autarcas que transporta, com o seu conhecimento, e que é fundamental ao exercício de um poder político racional e democrático. coroar o dia o Presidente do Partido, um filho da terra. Exatamente, o Dr. P. Pazes Coelho é um vilarealense, o que muito nos orgulha pertencer ao mesmo território que nós, embora esse território já não tenha uma realidade administrativa, é apenas um território de referência. e, claro, é o Presidente do Partido, é também nosso Primeiro-Ministro, e a presença dele no encerramento deste Congresso foi extremamente importante para o conhecimento também dos autarcas, da estratégia nacional, da estratégia que este Governo está a desenvolver. Por isso, como referiram vários autarcas, e eu também, na síntese dos conteúdos que aqui foram abordados, é fundamental a verticalização das estruturas do Partido, estabelecer canais de comunicação, queremos um partido aberto, um partido dialogante, e essa verticalização também é muito importante, não só transversal a todas as autarcas, mas depois também vertical às estruturas que têm competências diferentes dos próprios autarcas. Miguel Poias Maduro, Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, foi um dos oradores, mas com presença neste Congresso, trazendo como primeira linha de comunicação as reformas de descentralização, com o objetivo de haver mais proximidade com os cidadãos. Tive a oportunidade de vir aqui falar de um conjunto de grandes reformas que o Governo fez em matéria de poder local, e em particular duas reformas. Uma, a reforma da descentralização, que é extremamente importante para o país e que nós iniciamos. E temos neste momento já a implementação em projetos pilotos, num conjunto alargado de municípios do país. Essa reforma de descentralização nos domínios da educação, no domínio do apoio social, no domínio da saúde, vai permitir que certas questões, certos serviços públicos, sejam decididos com maior proximidade ao cidadão. Essa maior proximidade significa que há mais informação, melhor informação, que há uma melhor adequação desses serviços públicos às necessidades das populações. Permitirá, por exemplo, ao nível das escolas, que parte do currículo das escolas seja definido localmente pelo próprio município, em conjunto com o agrupamento de escola, para adequar esse currículo àquilo que é a realidade da escola. Permitirá, por exemplo, que os horários ao nível da saúde sejam horários que atendam à realidade local e que sejam decididos localmente. Portanto, essa reforma da descentralização que está neste momento a começar a ter lugar no país é muito importante e é uma das grandes apostas do governo. A outra foi a reforma que está associada ao programa Aproximar. Nós tínhamos um grande desafio e era uma grande dificuldade que estava inscrito no programa de memorando com a Troika, que foi lá inscrito pelo anterior governo, de encerramento de metade das repartições de finanças do país. Conseguimos evitar esse aspecto que seria extremamente negativo para muitas populações do nosso país, sobretudo aquelas do interior, e em vez disso temos, em conjunto com os autarcas, um novo programa, que é o programa Aproximar, que implica a presença de todos esses serviços públicos ao nível dos municípios, desde logo numa loja do cidadão, complementada com os espaços do cidadão, que são lojas de cidadão, digamos, mais pequenas, ao nível da freguesia, ao nível do bairro, e com também soluções de mobilidade, de transportes, em que é a administração pública que nas carrinhas do cidadão irá até onde as pessoas estão. É um conjunto de instrumentos que vai permitir que ao nível das finanças, ao nível da segurança social, ao nível do Instituto de Registro de Notariado, e ao nível de outros serviços públicos, não apenas o Estado não se afaste das pessoas, mas continue próximo das pessoas, com melhor qualidade de serviços. Isso é fundamental e é realmente uma das grandes apostas que nós temos para o futuro e que estamos a implementar também aí num conjunto de projetos pilotos, sendo um deles aqui em Trás-os-Montes, na comunidade intermunicipal do Alto Tâmaga. Os municípios do Alto Tâmaga estarão entre os primeiros municípios que vão beneficiar do programa Aproximar. Evidenciou ainda a importância do poder local, atribuindo-lhe novas responsabilidades e mais importância. É extremamente relevante e demonstra bem que no PSD se continua a pensar o futuro e esse futuro passa também por uma reflexão estratégica sobre aquilo que deve ser o papel do poder local. O poder local teve um papel importantíssimo em democracia em Portugal, um papel ao nível da melhoria das condições de vida da população, a melhoria das infraestruturas, a melhoria dos equipamentos públicos e tem de continuar a ter um papel extremamente importante para o futuro, mas será um papel também diferente, um papel cada vez mais ao nível da atração do investimento, ao nível do dinamismo económico, da criação de emprego, da educação, da saúde nos seus territórios. É esse novo papel para o poder local que também esteve aqui a ser discutido e que é fundamental. É um papel diferente do do passado, mas talvez ainda mais importante do que aquele que teve no passado. Há consequência clara que assim é, o governo tem vindo a criar os instrumentos para permitir aos municípios terem esse papel que é tão importante para continuar a melhorar as condições de vida dos portugueses que sofreram tanto nos últimos quatro anos, mas cuja circunstância de termos vencido a emergência financeira nos permite hoje cada vez mais consolidar e oferecer perspectivas de futuro aos portugueses com sustentabilidade, otimistas, que lhes deem esperança nesse mesmo futuro. Combate à desertificação e maior autonomia às juntas de freguesia foram os pontos principais levados pela Conselhia de Montalegre do PST ao Congresso Distrital do Partido. Foi por acaso um primeiro congresso repleto de sucesso e isso ficou aqui espelhado hoje com a grande participação, muita adesão, os autarcas mobilizaram-se também para estar cá presentes porque também era do interesse de todos aqui partilhar os seus problemas locais e partilhar também experiências, isso era o intuito principal por menos da parte da manhã em que houve esse lugar à intervenção quer das concelhias quer das autarcas mesmo ao nível da junta de freguesia e nesse aspecto foi um primeiro congresso muito também produtivo em que todos tiveram a oportunidade aqui de exprimir algumas dificuldades que sentem, algumas mágoas também para com o próprio partido por vezes, estes pequenos problemas internos também fazem com que depois o partido se construa para o futuro como um partido melhor e estes contributos dos militantes também de base e daqueles que estão de facto no terreno e sentem aquelas dificuldades por vezes de chegar a um ministro ou chegar a um secretário de Estado que lhe possa resolver os problemas locais são aqui faladas de manhã e são de facto uma problemática grande para os autarcas de base local porque de facto há problemas que necessitam desta rápida resolução ou de uma maior proximidade do poder central para com o poder local nós também estivemos aí representados também ficamos em algumas questões sobretudo ligadas com a parte da certificação porque é uma questão transversal e isso foi notório ali dentro foi uma questão que é transversal aqui em vários conselhos porque estamos no interior e também se viram aqui alguns contributos positivos de como podemos ser mais ativos no combate também à certificação é claro que também já entramos aqui também numa pré-campanha e esta parte final como primeiro-ministro também já nos deu aqui um aflorar destes militantes de base que afim ao cabo foi como eu disse também na intervenção é nestes autarcas de freguesia nestes militantes de base que está também a força do partido e é aí também que se pode dinamizar e catapultar para as próximas eleições portanto também foi aqui uma mobilização dessas bases para essa campanha que se avizinha e no combate geral acho que toda a gente saiu daqui empolgada e animada com o que houve do senhor primeiro-ministro e ele fez aqui uma análise também da postura que o governo tem e tem tido para com a governação acreditando que essa que é a via correta e a partir daí dessas políticas sérias e credíveis que o país também tem recuperado essa credibilidade e essa será a linha de continuidade que ele apresenta também para o país portanto apresentando escolhas claras para os cidadãos é a linha de uma continuidade que é necessária no sentido de um esforço que foi feito e dar agora continuidade ao fruto desse esforço porque já há retoma da economia e isso sente-se e isso vê-se no dia-a-dia portanto quem ao fim e ao cabo passou pelas instrumentas agora também é normal que daqui para a frente o governo com base num quadro econômico melhor tema res do poder local fazemos muito aqui o aspecto de dar mais autonomia ao poder local sobretudo às juntas de freguesia também é algo que eu também já vinha debatendo mesmo a nível da campanha quando foi para as últimas eleições autárquicas em que acho que devia haver uma maior delegação nos candidatos às juntas de freguesia de competências e de responsabilidades claro que essa delegação de competências e responsabilidades tem que vir sempre acompanhada também de mais transferências financeiras e sobretudo de mais dignidade na função do próprio autárquico nós temos territórios de baixa densidade em que praticamente e também vimos aqui pelo vice-presidente da ANAFRA disse isso que grande parte uma porcentagem elevada já não tenho presente o número mas dos candidatos das nossas presidentes de junta de freguesia fazem-no em regime de voluntariado e portanto importa dignificar também a função do presidente de junta e do autárquico porque eles são os que estão mais próximos dos problemas das pessoas são eles os problemas a resolver os pequenos problemas das pessoas e por vezes eles não têm esses meios então são quase uns pedinchas junto da Câmara ou normalmente junto da Câmara e que eles estão sempre subjetivos à decisão ou não de receberem alguns apoios portanto se houvesse aqui uma maior delegação e responsabilização do autárquico de freguesia com uma distribuição também maior de verbas para que eles possam executar projetos locais acho que era benéfico As palavras de Duarte Gonçalves presidente da Conselhia de Montalegre do Partido Social Democrata E a nota para a sobremesa é apenas lembrar que o nosso partido e o nosso parceiro de coligação CDS-PP souberam ajudar o Partido Socialista como na ponta final do desgraçado segundo mandato do Engenheiro Sócrates o Engenheiro Sócrates já não sabia o que havia de fazer ao país o Armando Vieira gosta muito do Presidente da República eu gosto um bocadinho menos embora bastante e tenho muita pena que o Presidente da República Aníbal Cabaco Silva tenha deixado o Engenheiro Sócrates tomar a melhor decisão que ele tomou na sua governação porque devia ter sido o Presidente da República Aníbal Cabaco Silva a tomar essa decisão e não ter permitido que o Engenheiro Sócrates tivesse saído com uma extraordinária decisão política que foi a decisão de se demitir eu relembro que foi o Engenheiro Sócrates que se demitiu quando devia ter sido demitido pelo Presidente Aníbal Cabaco Silva O Presidente do PSD Pedro Passos Coelho encerrou o primeiro Congresso Distrital dos Autarcas de Vila Real onde se alentou que até às eleições a coligação terá que trabalhar muito e que as mesmas ainda não estão decididas aproveitou ainda este Congresso em Vila Real onde exerceu o cargo de Presidente da Assembleia Municipal para elogiar o trabalho desenvolvido pelos Autarcas do PSD Mas na verdade estas eleições que vamos ter lá para finais de setembro ou outubro não estão decididas Teremos de trabalhar muito ainda para merecer a confiança dos cidadãos Nós sabemos que ainda há muitas pessoas que passam dificuldades grandes porque ainda estão desempregadas perderam o acesso ao subsídio de desemprego ainda não têm perspectiva de poder vir a ter um emprego não sabem se vão poder honrar a prestação da casa acham que para pior não podem ir acharão mal mas acham com certo desespero que para pior não vão Há famílias que despenderam muito esforço para ajudar outras pessoas da sua família a passar por este período de dificuldades Gente que ficou desempregada Gente que ficou com menos rendimento e que precisou de ser apoiada As famílias passaram por muito nestes anos Nós temos de ter consciência disso e temos de dizer a todas essas pessoas que estamos cá justamente a pensar neles e a trabalhar para que a sua situação melhore É esse o nosso objetivo Já melhorou para muitas outras Já melhorou para muitas outras que estavam nesta condição e vai melhorar também para elas porque vamos prosseguir um caminho de retoma económica de maior dinamismo em que mais oportunidades estejam ao alcance de mais portugueses Foi sempre a olhar para os mais vulneráveis que governámos Sempre E por isso tivemos um programa de emergência social a pensar nos que estavam pior E conseguimos preservar a coesão social Se o conseguimos fazer nos anos de grande escassez como não haveremos de conseguir agora que temos outras possibilidades Precisamos de nos concentrar nesse diálogo com os portugueses Falando-lhes deste futuro bem como do que fizemos Mas dizendo à oposição que não temos medo de confrontar as nossas ideias com as deles Sabemos bem o que eles propõem Conhecemos de experiência feita a que é que aquela estratégia conduz Iremos bater-nos nestas eleições pelo futuro do país como nos batemos nestes quatro anos Pensando que a popularidade não é tudo e que nós devemos a verdade ao país e o trabalho com humildade Foi isso que fizemos e será essa a campanha que faremos E isso há de valer alguma coisa Garanto-me isso há de valer alguma coisa Queridos amigos Tenho a certeza que da mesma maneira que todos mostraram aqui hoje uma mobilização grande que a perspectiva que temos para o futuro é hoje uma perspectiva de maior confiança e de maior esperança Nós sabemos isso A cada dia que passa a cada semana que passa a cada mês que passa o país expressar que não quer voltar para trás e de que é preciso colocar objetivos progressivamente mais ambiciosos à nossa frente Esses objetivos estão ao nosso alcance Não precisamos de dar passos mais largos que a nossa perna para chegarmos ao dia das eleições e podermos de consciência tranquila dizer aos portugueses cumprimos com aquilo que era a nossa obrigação tirámos o país da banca rota mas essa não é apenas a nossa função não é de limpar a casa por quem a estragou não é de recuperar as finanças quando nos deram o precipício é também a de poder crescer de ter mais emprego de ter mais justiça e de mais igualdade de oportunidades Esse foi sempre o nosso programa e tenho cada vez mais confiança de que o conseguiremos executar em cada vez melhores condições Os meus parabéns por esta sessão Sr. Presidente Adigital acho que os nossos autarcas também sentem que cumpriram bem a sua missão mas que ela não está esgotada O país ainda espera muito deles como espera muito de nós Viva Portugal Obrigado Obrigado.